Glória a Deus, mas amados, ontem Deus me abençoou muito, abençoou minha casa, através da liderança dos jovens Denis, a Anny, o Michael, a Thaís, obviamente o Pietro, a Cíntia E eles convidaram o meu filho do meio, o Timóteo, para trazer a palavra ontem aqui E o meu filho não sabia que eu ia pregar sobre o que preguei hoje de manhã, o que eu vou pregar agora de noite aqui E queridos, pensa que fez assim a palavra Estou dando honra e glória ao Senhor, amém? Sobre nós, e eu tenho falado muito sobre isso nas lives, e obviamente ele tem aprendido de Deus aquilo que eu tenho aprendido Não é que eu aprendi, estamos aprendendo, amém igreja? Gente, essa igreja está cheia aqui rapaz, essa tempestade que caiu Você vai ver que terça-feira vai ter mais gente que vai tomar ceia que não tomou no final de semana Amém? Por quê? Porque estamos ouvindo a Deus Por quê que estamos tendo esse mover aqui dentro? Porque estamos ouvindo a Deus Olha para o professor do seu salário e diga, estamos ouvindo a Deus Estamos ouvindo a Deus Amém igreja? Estamos ouvindo a Deus, amém? Estamos ouvindo a Deus Olha para o professor do seu salário e diga assim, ouça a Deus E Deus te mostrará Os detalhes Para cada situação Isso nós ensinamos hoje de manhã aqui, amados Porque às vezes nós achamos que nós temos Todos nós temos conhecimento Nós que nascemos no lar cristão, a gente tem um conhecimento Às vezes até vasto Eu lembro que quando eu fui fazer a faculdade de teologia Eu falo com muito respeito às instituições que eu tentei estudar Só que o que aconteceu? Eu pegava as apostilas e eu li Ah, mas isso aqui, vamos direto para a prova Fazer a prova Falo para a glória de Deus 9 e 8 O Aliube viu minhas provas lá um dia Cadê o Aliube? E eles, lembra lá em Gravataí? Eles, ah, mas o que é isso aí? Eram minhas provas 9 e 8 10, 10, 10 9 e 8, 9 e 5 Porque a gente foi criado dentro da palavra Só que nós temos que entender Que até esse conhecimento que nós temos Ele precisa estar sujeito Ao Espírito Santo Ao que Ele está fazendo em cada situação Amém, igreja? A Bíblia fala como criar filhos Sim, ela dá um norte Mas a Bíblia também deixa claro Que nós precisamos estar ouvindo E sendo sensíveis à voz do Espírito Santo E hoje até usei a pessoa da nossa querida obreira Ana Silvia, que é psicóloga Queridos, não adianta Por isso Deus não deixou na Bíblia Uma cartilha pronta Faz isso, 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 isso Sabe no detalhe Por quê? Porque cada pessoa Nós temos três filhos O Estevam, o Timóteo e o Micael São três filhos maravilhosos Até o Piá Em nome de Jesus já está servindo a Deus Amém? Só que cada um deles Age de uma forma diferente Não só age de uma forma diferente Reage de uma forma diferente Então nós temos que entender Que da mesma forma Como não tem para os pais Uma cartilha para os filhos Não existe para o marido Uma cartilha em relação à esposa Nem para a esposa em relação ao marido Por isso nós temos que aprender A ouvir a voz de Deus Para que em cada situação Nós tenhamos a estratégia específica Para vencermos Olha para o professor que está falando Diga, em cada situação Existe Uma estratégia Específica Diga, estratégia Específica Amém, amados? Nós temos que entender Que o reino espiritual Ele não se resolve De uma forma matemática Para Deus Um mais um Não precisa necessariamente Ser dois Para Deus Não precisa ter um mais um Até porque a Bíblia diz que ele chama a existência As coisas que não existem Não tem um mais um Para fazer o dois Mas para Deus ele tira De onde não existe Ele tira abundância De onde não existe Ele tira fartura Você está ouvindo essa palavra? Diga amém Amém Então receba Porque na sua vida pode estar Você pode estar passando uma situação Onde você faz todos os cálculos Tanto matemáticos Como às vezes Psicologicamente falando Ah, se eu fizer isso Minha esposa vai reagir desse jeito E às vezes não reage Eu lembro uma vez Hoje eu vou dormir no sofá Graças a Deus O sofá é bem fofinho Não, minha esposa nunca fez isso comigo E nem vai fazer Em nome de Jesus Uma vez eu saindo do meu trabalho Enquanto eu ainda trabalhava No serviço secular E eu tinha que passar no shopping Para pegar alguma coisa E eu descendo a escada rolante Eu vejo Na vitrine Um vestido lindo Eu já imaginei ela Dentro daquele vestido Meu Deus Esse vestido vai ficar mais lindo ainda No corpo da minha mulher Cheguei na loja Uma boutique, gente Eu grava muito bem Cheguei lá Eu disse Não, eu quero esse vestido A mulher Oh, senhor Desculpa Esse é o da vitrine É o único E nós não podemos mexer Ah, vai mexer Não, não vai Gente Eu incomodei tanto Pensa no amigo Inoportuníssimo Eu acho que eu tinha lido Aquela passada Na noite inteira Amigo inoportuno E eu fiquei Não, mas você tem que me vender Não, mas eu vou vender Eu vou comprar para minha esposa Não, eu tenho Não, mas não pode Não, mas eu vou Não, mas não pode Eu vou Fiz cara de psicopata Não, eu estou brincando Não fiz Ela disse Não, não tem jeito Inclusive, na verdade Nós fizemos essa vitrine Não sei o que Da da tarde Tem como eu falar Com a dona Não, não Mas eu preciso Falar com a dona Incomodei ela tanto Até que ela ligou Para a dona Eu falei com a dona Dona Olha só Dona, dona Dona, dona Eu preciso Comprar esse vestido Minha esposa É um momento Muito especial Nem tinha nada De momento especial Mas ela é especial Sinto o cheiro De avivamento Amados Aleluia Eu consegui Daqui a pouco Alguém me toca Uma cadeira Prega a palavra Eu estou pregando Irmão Não são situações Da vida Você já não viveu Isso aí Consegui o tal Do vestido Cheguei em casa Enrolado Assim Veio um perfume Enrolado Naquele papel de pão Não, estou brincando Não é papel de pão Mas ele parece Um papel de pão Enrolado Dentro de uma sacola Só aquela sacola Ali eu deixei um rim Sabe Cheguei Amor Comprei para você Credo amor Que feio Ela gerou um trauma No meu coração Nunca mais comprei nada Estou falando Acabou com o profetinho Aqui Eu fui ali Colocado nos profetas menores Eu contei para ela Toda a história Ela começou a chorar Eu chorei Estou chorando até hoje Te amo, tá amor Tem lugar na cama Lá para mim Tem Continua As pessoas reagem Às vezes Estranhamente Sabe Do nada Demônio entra Então nós precisamos De uma orientação Do espírito Não é um vestido Que vai fazer a coisa Né Nenhum esforço Para ter aquele vestido Então eu falo Para todos os casais Hoje aqui Não é culto de casais Mas todo culto A gente traz O ensinamento E como disse hoje O Tiago Gente, hoje de manhã Nós tínhamos gente Para participar do culto Olha só como Deus está fazendo Em função das lives E todo o avivamento Que tem acontecido Aqui dentro Hoje nós tínhamos gente De Muli Terno É um município Aqui do Rio Grande do Sul Viajaram quatro horas Eles têm congregado Conosco Então eles vêm Eventualmente Quando eles conseguem Eles alugam Uma van Congregam de forma Online conosco E aí uma vez por mês Na Santa Ceia Normalmente eles vêm De lá Viajam quatro horas E pouco para chegar aqui Eles vieram Já trouxeram mais uma família Que inclusive hoje Em função deles Estarem assistindo as lives Entregaram a vida Para Jesus E hoje eles vieram Oficializar o casamento deles É, amados É Deus conosco Oh glória a Deus Eita glória Obrigado Jesus Então uma família Que trouxe um conserto Recebeu um conserto De Deus Eles vieram de Davi e Canabarro Inclusive vão também Congregar conosco Nós tínhamos aqui um casal Inclusive eles vieram De mudança para cá Vão congregar aqui conosco Cascavel, Paraná Gente Você pode aplaudir Jesus Mais uma vez Pode ficar sentado Pode ficar sentado Meu Deus Achei do fogo esse homem E para a honra e glória Do Senhor Jesus Esses dias nós fizemos Algo profético Eu tenho que correr Fizemos algo profético E eu liberei uma palavra profética Eu disse Por causa disso Deus vai começar a trazer pessoas Até do exterior Para congregarem conosco E visitarem a igreja aqui Hoje nós temos Fica de pé, amado O Tiago Vasconcelos Vem da França Para estar aqui conosco Deus te abençoe, querido Bem forte para Jesus, meu irmão A família do Tiago Bruna, Bianca Deus abençoe Vocês devem estar online Ali com a gente Deus abençoe Família E eles tem congregado Conosco Vim online E vão começar a vir Uma vez por mês Aqui Não, não Estou brincando E eles tem congregado Online conosco A Bianca na verdade Mora na Alemanha E a Bruna mora na França São irmãos Então nós estamos muito felizes Porque vocês são Cumprimento de promessa De palavra profética Liberada aqui Nessa mesma unção, amado De palavras que nós temos Liberado aqui Eu libero sobre a sua vida Eu libero a graça de Deus O favor de Deus A bênção de Deus Meu irmão Você vai vencer Esses desafios no casamento Você vai vencer Esses desafios Com o seu filho e sua filha Você vai vencer Esses desafios Com o marido Com a esposa Você vai vencer Esses desafios financeiros Crê em Deus A Bíblia diz Que em Cristo Nós somos Mais do que vencedores Só se apega nisso Meu irmão E marche Amém Então nós vamos ver Um texto aqui Eu preciso entrar no texto Segundo a Samuel Capítulo 5 Que fala sobre Esses detalhes De nós ouvirmos De nós ouvirmos a Deus Gente No meio da pandemia Muitas pessoas Vieram falar comigo Gente querida Gente que me ama Que me amava E continua me amando Dizendo Pastor Nós temos que Nós temos que sair Desse prédio Desse prédio O rei sobre Israel Subiram todos Para prender A Davi Gente olha só Então Davi foi ungido Diga Davi foi ungido Davi recebeu Uma unção O que a gente pensa normalmente Que a gente vai vir Num culto A gente vai receber Uma unção E isso é bíblico Isso é benso Isso é maravilhoso Só que as vezes A gente pensa Que a gente não vai mais Ter lutas Gente A unção não veio Para eliminar as lutas A unção vem Para nos fazer vencedor Em cima dessas lutas A dinâmica é diferente E quando eu entendo Essa dinâmica Aí eu começo a vencer Aí eu começo A verdadeiramente Ver a vitória de Deus Na minha vida Olha para o professor Que está só Diga Entenda essa dinâmica A unção de Deus Não nos livra Das lutas Nos livra Nas lutas A unção de Deus A bênção de Deus O favor de Deus Fala aí Não nos livra Das batalhas Nos livra Nas batalhas Amém amados Então nós vamos Passar pelas lutas Nós vamos passar Pelos problemas Vai ter dias Seu marido vai acordar azedo Vai ter Eu vi uma olhada De uma esposa Para o marido Eu falei Tem dias Que seu marido vai Eu cheguei a ficar vermelho Eu senti o calor Seu marido vai acordar azedo Vai ter dia Vai ter dia Que ele vai se transformar Na bala azedinha Aquela E você vai ter que Você vai ter que Você vai ser o açúcar Dessa relação Amém irmãos Vai ter dias Que a sua esposa Vai acordar A bruxa memeia Cabelão aqui Você vai ter que Continuar amando Gente É nessa hora Que a gente precisa Dar um som de Deus E as vezes é bastante Bastante um som Eu falo essas coisas Só para ver alguns Assim É verdade Pastor Gente Pensa no casamento Bastante sobre casamento Deus está falando hoje Pensa no casamento São dois Macho Fêmea Um é criado Numa família O outro na outra Costumes diferentes Uma disciplina diferente As vezes nada de disciplina Conversas diferentes Assuntos diferentes Gostos Gostos diferentes Aí quando se juntam Gente Mar de rosas É só nos filmes Claro que tem tempos maravilhosos Eu minha esposa A gente vive tempos maravilhosos Mas nós também temos Algumas diferenças Mas com a graça de Deus Temos sempre ajustados Isso na palavra de Deus Meu pai Minha mãe Eu tenho 45 anos Eu sei que não parece Parece uns 28 Esses dias me disseram Eu fiz esses dias Aquele troço Daquele aplicativo Me deu 29 Eu li para os guris Está vendo O pai está on Aqui rapaz Aplicativo mentiroso Me deixou Cheio de esperança Mas eu tenho 45 anos Eu sei que não parece Mas Rapaz Eu nunca vi Os meus pais brigarem Eu nunca vi Eles conseguem esconder Perfeitamente Amado Não, estou brincando Porque eles nunca brigaram Por que nunca brigaram? Meu pai sempre fala A receita é Não começar Então Um começa O outro Se é pequena É, vou mostrar Quem é que manda Aqui nessa casa Você vai destruir Sua casa Com esse tipo de pensamento Com esse tipo de atitude Quem manda Tem que ser o Senhor Amém, amados? E o marido O que o marido tem que fazer? Ele tem que amar a esposa Assim como Cristo Amou a igreja E se entregou por ela Ou seja Jesus foi para a cruz Vai para a cruz, irmão Não escolheu Agora aguenta Simples a receita Não, mas vamos voltar Meu Deus do céu Por que tanto casamento? Deus está falando Alguma coisa aqui, irmão Então, olha só Davi recebeu a sanção O que aconteceu? Primeira coisa O inimigo se levantou Para prender Mas não era só Para prender, gente Era para prender lá Para trazer para cá Talvez matar Em praça pública Fazer Pronto, acabou Nós acabamos com o rei Do nosso maior inimigo Que é Israel Primeira coisa Que Davi fez Ele foi para a fortaleza Diga Davi Foi Para a fortaleza Mas nós temos que entender Que Davi não foi Porque estava com medo Davi Davi foi para a fortaleza Porque ele Ele tinha que consultar a Deus Diga para a pessoa Que está ao seu lado Ele foi Consultar a Deus Então, olha só Subiram todos Para prender a Davi Ouvindo-o Desceu Davi Para a fortaleza Mas Versículo 18 Vieram os filisteus E se estenderam Pelo vale dos refaíns Davi então Consultou ao Senhor Qual era Qual era A mais provável Inclinação de Davi Rapaz Eu tomei posse Agora do trono Fiquei tantos anos Governando Porque Israel estava dividido Reino do norte Reino do sul Judá e Israel Então quando Davi assume O trono pleno Gente A gente tem que cuidar Porque existe uma frase Quase que uma máxima Quer conhecer alguém Na sua essência Dar poder para ele Ou para ela Vamos cuidar gente Para a gente não receber Às vezes de Deus Um chamado Uma posição E nós deixarmos Nosso coração ser tomado Por soberba Por orgulho Achar que a gente É alguma coisa Eu to falando Para mim Em primeiro lugar Mas falo para toda Igreja hoje Amém amados Deus vai lhe prosperar Não esqueça De onde você começou Deus vai lhe prosperar Não esqueça Das vezes que você Veio aqui pedindo oração Talvez Vivendo um momento Miserável Lembre-se De onde Deus lhe tirou Lembre-se Entenda que é Deus Que está lhe colocando Então a sua humildade Precisa ser ainda maior O seu reconhecimento Precisa ser ainda maior Olha para a pessoa Diga assim Não deixe A soberba Pegar O teu coração Porque este é O primeiro passo Antes da queda O segundo é A própria queda É triste isso Mas é verdade E a gente precisa saber Se proteger Se blindar Você está me ouvindo? Diga amém Davi então recebe E é consagrado Como rei sobre todo Israel O que ele faz? Ele é atacado O que ele faz? Chama todo mundo E vamos para o pau Vamos quebrar o pau Porque afinal estou ungidão Não Eu vou buscar Deus Eu vou me humilhar Na presença de Deus Reconhecendo que sem ele Nada vai acontecer Sem ele eu vou me dar mal Sem medo eu vou me quebrar Davi então consultou o Senhor Dizendo Subirei contra os filisteus Entregarmos-as Nas nossas mãos Então respondeu-lhe o Senhor Sobe Porque certamente Entregarei Os filisteus Nas tuas mãos E eu quero dizer mais Se Davi não tivesse consultado Talvez Deus Já ia aproveitar A primeira oportunidade Cara eu já vou ter que ensinar Davi Na primeira oportunidade Porque ele foi ungido Por mim E esqueceu de mim Na hora de fazer O que tem que fazer como rei Meu irmão Você está na sua casa Como pai Como marido Você tem uma tarefa assim Mas não esqueça De Deus Para também Lhe auxiliar Para lhe capacitar No cumprimento dessa tarefa Você está lá na sua casa Como mãe Como esposa Glória a Deus Há uma tarefa Para você Há um caminho Há um propósito Há um plano Há um alvo Há uma meta Sim Há Tudo isso Mas não esqueça Não, mas eu fui preparado Fui criado numa família Fui criada numa família Onde eu tive todos os melhores exemplos Do mundo Gente Davi Foi um homem conhecido Como coração de Deus Só que dentro da casa de Davi Teve Absalão Um cara que abusou Da própria irmã Você está me ouvindo? Atos capítulo 19 Fala de sete filhos De um sumo sacerdote A maior autoridade Entre aspas Eclesiástica da época Até porque Eclesiástica Igreja Não tinha igreja Só para você entender Eles achavam E na verdade Até eram conhecidos Como exorcistas ambulantes Você está me ouvindo? Diga bem Só que quando eles foram Para um embate verdadeiro Quando eles foram Para uma luta verdadeira Contra demônios De verdade Contra um único Indemoniado Atos capítulo 19 Queridos Eles foram expostos A vergonha Eles tomaram Uma camassada de pau E foram colocados Para correr Pelados Gente Esse texto É muito sério Porque eles Sabiam até Uma metodologia Para expulsar Demônios Eles eram conhecidos Por todos Como exorcistas Ambulantes Só que quando eles Se depararam Em uma situação Verdadeira O que eles Realmente eram O que eles Realmente tinham Foi exposto Ficaram nus Porque eles Jamais haviam sido Revestidos Da armadura de Deus Eles nunca tinham Andado com Deus De verdade Eles não tinham As credenciais De Deus Para fazer aquilo Você está me ouvindo Diga amém Vamos buscar mais a Deus Sim ou não Essa palavra está Motivando você A buscar mais a Deus Levante sua mão E diga Senhor Eu quero mais de ti Diga Senhor Eu quero mais de ti Diga Senhor Eu quero mais da tua palavra Diga Senhor Eu quero mais da tua presença Diga Deus Eu quero A tua presença Então Davi Ouviu a voz de Deus Ou melhor Buscou a Deus Ouviu a voz de Deus Obedeceu O que a Bíblia Nos aponta E nós entendemos E Deus me deu Essa frasezinha Obediência Gera Milagres Davi Obedeceu a Deus O que aconteceu Então veio Davi Versículo 20 Aba ao Perazim E os derrotou ali O que ele disse Sou cara Rapaz Estamos bem Tomei o trono Os caras se levantaram Deu uma camassada Derrotei os caras Não Não foi isso que ele disse Ele disse o que? Rompeu O Senhor As fileiras inimigas Diante de mim Como quem rompe Águas Davi deu a Deus Todo o crédito Tudo o que está acontecendo Aqui nessa igreja Este avivamento Esta montoeira De milagres Esta montoeira De gente se convertendo Gente sendo batizada Gente vindo De outros lugares Para morar Aqui em Porto Alegre Para vivenciarem Este avivamento Tudo é só Deus que está fazendo É Deus Purinho Na história Meu irmão Somente a Ele Seja honra Agora E todo louvor Somos canais Tão somente isso Aleluia Se o pastor Josimar Disse que ele viu Os céus abertos Rasgados Aqui Não fomos nós Que rasgamos Foi Deus Que rasgou Aleluia 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 Rompeu O Senhor As fileiras inimigas O que aconteceu Gente Versículo 21 Os filisteus Então deixaram lá Os seus ídolos E Davi Os seus homens E os levaram Os filisteus Ei, como? Então os caras Tomaram uma ruim E a Bíblia diz No versículo 22 Que os filisteus Tornaram a subir E se estenderam Pelo vale dos refaíns O que que Davi fez? Ah, já derrotei os caras Acabei de dar uma tunda Nos caras Vamos de novo Para o pau Não, a Bíblia diz Que Davi Consultou Ao Senhor Podemos ser peritos No que fazemos Porém Deus é expert Deus é maior Deus é mais Irmãos Às vezes Nós estamos Com um cálculo Diante dos nossos olhos E nós achamos Vai dar tudo certo Só que se nós Consultássemos a Deus Deus poderia dizer Não faça Porque vai dar errado Mas os números Me dizem que não Quantas vezes A gente fez coisas Que os números Diziam Que não íamos conseguir Mas nós na fé Fomos muito além Do que isso É ou não é verdade? Quem já viveu O sobrenatural de Deus Assim? Sei lá Na compra de um carro De um apartamento Sei lá Em alguma coisa Alguma questão Na sua vida Que você viu Que não dava Mas Deus lhe abençoou E deu Levanta a mão bem alto Levanta a mão bem alto Todo mundo Todo mundo já experimentou isso E se não experimentou Vai experimentar Nos próximos dias Amém? Porque a matemática De Deus Não é assim Falei antes Quando nós estamos Debaixo de uma palavra De Deus Vou repetir Quando nós estamos Debaixo de uma palavra De Deus Nós não calculamos mais Com o que nós temos No nosso bolso Nós vamos calcular Com o que existe No bolso de Deus Só esse Amém, gente? Amém? Agora era a hora De você virar Camalhota Entrar no manto Não é mais Com as nossas forças Não é mais Com o nosso dinheiro O Senhor rompeu eles Como quem rompe águas Então eles subiram novamente Irmãos Dependência de Deus Dependência de Deus Dependência total de Deus Não confiemos Em nossas próprias forças Não, eu já estou dominado Queridos, o que aconteceu Com a nossa igreja Antes da pandemia O que aconteceu na pandemia O que o diabo mais queria Que nós achássemos Assim, pronto Nós somos invencíveis Somos, mas em Deus O diabo queria que a gente se sentisse Em nós mesmos Imparáveis Somos Mas em Deus Somos imparáveis Então em Deus Está a nossa vitória Em Deus Estão as nossas conquistas Em Deus Em Deus Está o milagre Em Deus Em Deus Em Deus Então somente em Deus Não é coisa nossa Não é com a nossa força Não é com a nossa experiência Davi poderia ter dito Não, mas eu já fui ungido E consagrado rei Acabei de derrotá-los Eu vou para cima deles agora E agora eu estou irritado Não, mas a Bíblia Não diz que ele fez isso A Bíblia diz que Davi Consultou ao Senhor E este lhe respondeu Por que que ele respondeu Como ele respondeu E nós já vamos ver Olha o que que Deus Olha para Davi e responde Não subirás Olha para a pessoa Que está do celular E diga assim Dessa vez Deus disse Não subirás Por que? Por que amados? Ei Eu tenho falado isso Nas lives aqui na igreja O nosso Deus Em todas as suas movimentações Ele é sempre Intencional Ontem o meu filho O meu filho pregando aqui Falou sobre Aquela batalha de Gideão Quando O exército inimigo Vence Não me falha a memória Com mais de 150 mil Soldados Israel tinha um pouco mais De 30 mil soldados Já era uma discrepância enorme Que Deus olha para Gideão E diz assim Não, mas Vocês tem povo demais aí Vocês tem gente demais Como assim os caras tem 150 e tantos mil A gente tem 30 e poucos mil Como é que tem povo demais? Não, tem que diminuir essa gente aí Tirou acho que na primeira leva ali Na primeira Seletiva Na primeira peneira Lá do Do futebol Tirou não se parece Mais de 12 mil Depois tirou mais tanto Sobrou só 300 Gideão em momento algum Disse Senhor Mas peraí 300 Será que não estava Será que não tem alguma coisa errada aqui Deus? Não, Gideão Só obedeceu E por que Deus fez isso? Para que Israel Jamais pensasse Que era pelo braço deles Mas sim pelo favor de Deus Meu irmão Você pode estar numa Desculpa a expressão Numa pindaíba Sem tamanho Você não pode olhar Para as ferramentas Que você tem em mãos Para ver se você vai vencer Claro a gente vai olhar A gente tem que calcular A gente tem Mas a gente não vai botar A nossa esperança Naquilo que nós temos Em nossas mãos Mas aquilo que Deus tem Nas suas mãos É das mãos de Deus Que vem a nossa vitória Você está ouvindo Essa palavra? Diga amém Então diz Deus diz Não subirás Ou glórias Porém rodeia Por detrás deles E ataca-os Por defronte das amoreiras Por que Deus fez isso? Voltando lá Para o início Porque em cada situação Existe uma estratégia específica Repita comigo Para cada situação Da nossa vida Existe sim Uma estratégia específica Já vou chamando Equipe de louvor Por favor Meus amados Vem para a gente ganhar tempo Me ajudem por favor Não subirás Mas rodeia por detrás deles E ataca-os Por defronte das amoreiras E há de ser Há de ser Que? Ouvindo 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 Ouvir significa Ter atenção Ouvir significa Estar ligado Estar conectado Gente O que o inimigo Mais quer É colocar um monte De distrações Na nossa volta E aí entenda Se ele não conseguir Lhe distrair Com entretenimento Ele vai lhe distrair Com problemas Primeira coisa Que o inimigo Tenta fazer Com o cristão É encher ele De entretenimento Na volta Porque se o cristão Estiver no fogo mesmo Vem o problema O que o cristão Vai fazer Ele vai orar Vai virar um leão Para cima do demônio É ou não é verdade? Porque está cheio de Deus Então vem o problema Ele ora Então como é que o diabo Faz? Ele desarma o crente Como é que ele faz? O crente está lá Fervoroso Queimando Aí ele bota O entretenimento aqui Outro ali Ele vai Ele vai Perdendo a atenção Ele vai Perdendo o foco Da oração Do jejum Afinal Deus Está abençoando Tanto Às vezes o inimigo Pode usar até As bênçãos Que Deus tem nos dado Gente Para nos distrair Onde é que está A base bíblica Disso Abraão Deus chegou ao ponto De dizer Abraão Agora tu vai pegar O teu filho Tu vai subir no monte Tu vai levar o fogo Tu vai levar o cutelo E tu vai sacrificar ele Por que Deus fez isso? Porque Abraão Estava colocando O coração dele No filho E esquecendo De quem havia dado O filho para ele Você está entendendo isso? Por isso que na hora Quando ele levanta O cutelo Para sacrificar o menino Deus diz Não toca no menino Por que? Porque naquela hora Quando ele levantou a mão Ali estava confirmado Que o coração Era De Abraão Era de Deus Alguém vai dizer Mas Deus não precisava Ou melhor Deus não sabia Que o coração De Abraão Tanto sabia Como entendeu Que o coração De Abraão Estava desviando A atenção A atenção de Abraão Já não era mais Só Em Deus Meu irmão Entenda uma coisa Deus não é mendigo E ele não vai ficar Mendigando a sua atenção Eu quero que você Repita isso comigo Deus não é mendigo E por isso Não ficará Mendigando A minha atenção Ele me chama Todos os dias Agora Mendigar Ele não vai Deus chegou para o povo Da onde? Qual é a base bíblica? Eu lhe dou E quando eu não lhe der Não é porque não tem É porque Deus mandou Eu caminhar com a palavra Amém? Deus chegou para o povo E disse assim Vou fazer o seguinte Eu vou botar hoje Os céus e a terra Como testemunha Contra vocês Esse é texto bíblico Escolham Entre a vida ou a morte A bênção e a maldição Escolham pois a vida Para que vivam Ou uma tradução mais antiga Para que vivais Ou seja A gente precisa escolher Diga Nós precisamos Escolher Amém igreja? Então você vai escolher Pela vida Você vai escolher Pela bênção Só que para andar Na bênção de Deus Tem um precinho Que é estar na presença dele Só que estar na presença dele É uma bênção Nós somos abençoados Nós somos renovados Nós somos curados Nós recebemos bênçãos São causas na justiça Que estavam paradas Mas de repente é uma oração Porque eu busquei a Deus E Deus abençoou Você está ouvindo? Diga meu Deus Eis-me aqui E olha só o detalhe Para nós finalizarmos Não subirás Vamos antes Não subirás Mas rodeia por detrás deles E ataca-os por defronte das amoreiras Aqui ó E há de ser que E há de ser que Ouvindo tu O estrondo de marcha Pelas copas das amoreiras Deus usando Sinais sonoros Usando as árvores O som que se propagou O som que se propagou Por entre as árvores Quando tu ouvires O estrondo de marcha Por sobre as copas das amoreiras Então ó Então te apressa Entendo? Chiu Por esse texto eu entendo Que quando Deus dá o sinal Eu preciso me apressar Para obedecer Tem muita gente Que tem recebido Palavra profética E aí fica Comendo mosca Mas será que eu volto com medo? Se Deus lhe deu a palavra Você vai para cima Feito um leão Não, mas eu não estou enxergando As condições Mas não é para enxergar Deus chegou para Abraão E disse assim Sai da tua terra Sai do meio da tua parentela E vai para uma Vai Vai Não é espera E quando eu disser tu vá Não Vai Para uma terra Que eu te mostrarei Ou seja Se tu for eu te mostro Se não for não vai ter O evangelho Essa frase não é minha Viu? Essa frase não é minha Mas o evangelho não é Ver para crer É crer Para ver Pastor Luiz O pastor Luiz Me ensinou Desde pequeno Nosso bispo Tem gente Que quer ver o mar Se abrir Eu quero Isso é bíblico Eu quero ver o mar Se abrir diante de mim Só que tem Isso ele me ensinou Só que tem horas Que para o mar Se abrir As vezes eu vou ter que Molhar o pé E tem gente Olhando para o mar Ih, mas não abriu ainda Oh Senhor Esqueceu de mim Não meu filho Eu estou te falando Bota o pé Senhor, mas eu vou me molhar Bota o pé Não, mas eu tenho que abrir Eu vi pela Bíblia Senhor, abre Qual coluna Qual muro Não, abre Bota o pé 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 Olha o professor Bota o pé Bota o pé Bota o pé na água Irmão E aí eu vou cruzar Os dois textos Você bota o pé E Deus vai romper As águas Deus vai romper As águas Meu irmão Deus vai romper As águas E há de ser Que ouvindo tu Estrondo de marcha Pelas copas Das amoreiras Então te apressarás Porque é o Senhor Que saiu Diante de ti A ferir O arraial Dos filhos teus Ei, 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 ei Ei, 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 ei O texto não terminou ainda Porque sempre Vem a instrução E depois da instrução Precisa vir a Obediense Versículo 25 e a gente fecha Fez Davi como? Ou seja, fez Davi conforme Fez Davi exatamente o que o Senhor lhe ordenara E por isso feriu os filisteus Desde Jeba até Jezé Você está pronto, meu irmão? Você está pronto para a vitória? Você está pronto para vencer? Você está pronto para vencer, meu irmão? Então ouça a instrução no detalhe E avance Porque a vitória já é sua Vai, Manocião Vai, povo de Deus